Solange Almeida, na guitarra tem ele! Chodeu! Onde vai? Black Cedis Black Cedis Perfeitura, município, por seguro! Alô, Cláudia! Cheio da produções! Eu disse prefeito, Beto! Alô! Solange é bom ali, viu, Solange? Atende essa guitarra, porra! Alô! Amanhã se anotece e você não está Saiu pelas ruas a te procurar Eu mando mensagem no seu celular Mas Xande não responde onde andará Será que você está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? Oh, meu mamãozinho Eu estava no vasinho Tomando cervejinha Com a galera da vidrinha Mas a galera daqui Só com essa solanjinha Tomando whisky e muita carmirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você sabe que briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa presa em casa Feito uma bandida Eita, me desce o seu Deus Feito uma bandida Amanhã se anotece e você não está Saio pelas ruas a te procurar Eu mando mensagem no seu celular Mas por que não responde onde andará? Será que você já está com outra? Tá não, tá no par e o cocadão Qual a desculpa Que vai me dar? Oh, meu mamãozinho Estava no que me desinho Tomando cervejinha Com a galera da vidrinha Mas a galera daqui Só com essa solanjinha Tomando whisky e muita carmirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa presa em casa Feito uma bandida Feito uma bandida É aviões Falou, Vitória Natali Natali Eduarda Princesas Botão News Eita, Solanja Eita, Solanja Eita, Solanja Black CDs Black CDs Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Fotografias Joga a bola no lixo Leve sua roupa Quadro da sala Sol liberdade Leve na sua mala Reavios em Porto Seguro Gravando turbelite CDs Meu amigo Rony Meu velhador de feira de Santana Beijão Cada sorriso Uma cópia Lembranças do meu coração Sentados no sofá Dançar Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias e filmes de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Entra Entra aqui, homem Entra aqui, homem Se a liberdade Leve na sua mala Fico no Brasil E nisso Desse apartamento Vou te arragar Do meu pensamento Me deixo Sozinha Ele que eu não Vou te deletar Do meu coração Isso é a melhor corra Do Brasil Aviões Cada sorriso Uma cópia Lembranças do meu coração Sentados no sofá Da sala Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias e filmes de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Só liberdade Leve na sua mala Fico no Brasil imenso Nesse apartamento Vou te arragar Do meu pensamento Me deixo Sozinha Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Só liberdade Leve na sua mala Fico no Brasil imenso Nesse apartamento Vou te arragar Do meu pensamento Me deixo Sozinha Eu e o violão Vou te deletar No meu coração Lecidez 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 Ponto, 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 BR É sucesso Lecidez, ponto, ponto, Alves Um beijo, querido Valeu, botão Vem aviões Em porto seguro Esquenta, Solanja É sucesso Aviões Lecidez Lecidez Não vou negar sofrido Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira Cadê a mulherada De porto seguro Pra cantar Me deixe Entrei na academia Eu ganhei Que ia voltar Por cima E hoje eu mostrei Meu meu namorado Pensou Que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Que eu ia chorar Por você Eu ia morrer De amor Eu ia pedir Pra voltar Aviões Não vou negar sofrido Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma porta Pintei Meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu ganhei Que eu ia voltar Por cima E hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar Que eu ia morrer De amor Eu ia pedir Eu ia chorar Eu ia morrer De amor Eu ia pedir Pra voltar Aviões Pintei Pintei Meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu manguei Que eu ia voltar Por cima E hoje eu mostrei Meu novo namorado Que eu ia chorar Que eu ia chorar Eu ia morrer De amor Eu ia pedir Ah, 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 ah Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor Eu ia pedir Pra voltar Ah, 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 ah Aviões Muita pressão O nome dela é Solange Almeida Para a porta segura Black CDs Black CDs Black CDs Só mais Eu não quero mais Black CDs Black CDs 9 de agosto Aviões Privilégio Salvador Passei a noite Claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos vales Esperando abrir Perambulando pelos vales